O Espírito Natalista Nós, marcoenses, fruto das nossas tradições, costumes e crenças, vivemos esta época festiva de forma intensa e cheia de significado. Somos um povo que sabe preservar os valores que o Natal representa. É uma época plena de sentimentos e amor. Estamos todos mais solidários, mais disponíveis e sensíveis, mais tocados pelas saudades que as ausências nos provocam ou pela conmoção das presenças que só nesta data se fazem sentir. O Espírito Natalista que se vive apela aos mais generosos valores humanos e, por isso, faço votos para que, neste período, todos vivam momentos de paz e de felicidade. Com o final de mais um ano, é a altura de traçarmos novas metas e avaliar o que ficou para trás. Contámos já seis anos de trabalho, de empenho e dedicação em que demos o nosso melhor para minimizar as dificuldades de muitos marcoenses e proporcionar também a todos uma vida com maior conforto e dignidade. Com as pessoas no centro das nossas ações, continuaremos a apostar nas medidas no apoio social, na educação, na cultura e no turismo, no desporto e associativismo e continuaremos a fazer projetos e obras estruturantes para o desenvolvimento do nosso Conselho. A nossa motivação e o nosso empenho em trabalhar para os marcoenses permanece como no primeiro dia em que assumimos esta responsabilidade. Desde então, temos trabalhado incansavelmente para atender às necessidades e aspirações da nossa população. É esse compromisso constante a essência da nossa gestão e assim continuará a ser. Marcoenses, aproveito também para deixar uma palavra especial aos nossos imigrantes. Aos que a nós já se juntam, dão as boas-vindas. Aos que não podem vir, enviam um cumprimento fraterno na certeza de que, mesmo longe, não os esquecemos. A todos os trabalhadores que nos acompanham diariamente, a todas as instituições, associações e juntas de reguizia do Conselho, que a nós se juntam nos diversos projetos e atividades, a todos os marcoenses e às suas famílias, quero deixar uma mensagem de esperança e confiança, com votos de um Feliz Natal e que 2024 seja um ano próspero para o Marco de Canaveses e para os marcoenses. Em nome da Câmara Municipal e em meu nome pessoal, boas festas! Amém!